Hoje a gente vai assistir as artes mais doidas da Speaker Woman! Oi, eu sou o Rui! E eu sou a Ju! Gente, eu tô muito animado porque a Speaker Woman é um personagem muito icônico! De esquema de toalete, pessoal! Então, tô muito animada pra ver isso aí! Então, bora lá! Já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora lá! Foi, galera! Se liga só que a gente tem massinhas de modelar, a gente tem um alfinete e olha quem a gente vai fazer, amor! Ela! Ela! A Belezura! Chamada Speaker Woman! Speaker Woman! É, Speaker Woman! Gente, ele já fez os sapatinhos da Speaker Woman e também pra fazer de massinha, pra conseguir ela ficar em pé, ele usou um arame! Brabo demais! Ele não, ela, porque ela tem as unhas pintadinhas, igual a minha... Caraca, galera! Que legal! Mas agora, galera, olha só! Estamos terminando de vesti-la e olha só! Vamos colocar os bracinhos nela, galera, porque ela veste uma roupa de muita pessoa de classe, amor! Sabe por quê? Por quê? Porque essa roupa é uma pessoa que tem classe! É... Terno! Ela usa terno, pessoal! Porque todo mundo do mundo do Esquipiditoli, que é do lado, do lado dos Cameras Man, Steve Man, Cameraman, Speaker Man, todo mundo usa umas roupas um pouco assim de escritório! Talvez, no mundo deles, antigamente, eles trabalhavam lá naqueles prédios, onde ia tudo destruído! Eles eram os... Eles eram os... O pessoal do escritório! Ah, verdade, galera! E a roupa ficou incrível! Que da hora, galera! Agora a gente vai fazer a Mulher TV, ou a TV Woman, para os mais chegados nela, né? Vamos saber se a pessoa gosta muito da TV Woman! Você gosta muito da TV Woman? Não, não gosto dela! Eu odeio ela! Nossa, sabia, pessoal, que você não pode falar que odeia as coisas porque odiar é um sentimento muito forte! É uma coisa muito ruim, no máximo a gente não pode não gostar de alguma coisa, mas odiar é feio! Eu gosto, eu gosto, eu tô brincando com vocês, eu gosto, eu gosto, eu gosto, não gosto tanto, mas gosto! Sei! Mas, pessoal, eu gosto da TV Woman porque ela tem um poder super especial que ela consegue se teletransportar e levar os amigos dela para um lugar mais seguro! Verdade, galera! Ela tem o poder do teletransporte que ela solta tipo um clarão preto e aí ela vai embora! Clarão preto! Tá bom, tá bom, tá bom! Mas, enfim, pessoal, ela solta aquela fumaça preta, né? Que daí ela some! E o que eu gosto dela também é que ela é uma TV e eu adoro assistir séries na TV! Que da hora! Meu Deus, galera! Mas agora a gente vai fazer o Speakerman Woman! Nossa Senhora, essa voz aí me irrita! Galera, a gente vai ver o Speakerman! Mor, isso aí é uma privada? Pô, eu perdi a miada! De quem que era? Isso é uma privada, mano! Tá, mas quem a gente tá fazendo? Você não sabe? Não, eu não vi, mas eu sei que não é o Speakerman, né? Porque tem uma privada, então, tipo assim... É, galera, quem será que estamos fazendo? Porque eu pisquei! Você não deve ter piscado, porque eu não quero que tu pisque! Brincadeira, galera! Vamos piscar! O papo esquisito do Gui! Mas, galera, agora a gente tá colocando o terno nele, galera! E olha só, esse cara é mais bonito! Ele perdeu o seu paletó! É, deixa eu fazer uma pergunta pra você! Você tá na puberdade? Por quê? Você tá mudando tua voz aí? Não, é porque eu sou uma caixa de som que você tá falando, entendeu? E aí eu fico oscilando! Não, mas nessa caixa aqui tem um som específico, né? Tem, eu tô com 14 anos! 14 anos! 14 anos! Mentira, galera, não tem 14, não! Sério é que eu preciso falar que você não tem 14, não só para de 14 anos! Ah, galera, para de 15 anos! Galera, não pode, né? A Ju é mais velha que eu, então aí já fica... 5 dias só! A Ju é mais velha que eu! Você nem viu a arte, pode se mexer! Para você! Mas, galera, agora a gente tá fazendo um quadrado! Será que é um cubo mágico? Amor, eu acho que esse pequeno... Galera, olha só que da hora! Não, eu sei porque o Gu achava que era um cubo mágico! Porque o Gu, gente, tá viciado em vídeo de cubo mágico! Como resolver um cubo mágico! Inclusive, gente, ele furtou um cubo mágico do meu irmão! Te emprestado! Dudu, tu sabe o que foi furtado! Foi furtado nada! Falei que vou devolver quarta-feira para o Dudu! Galera, cubo mágico! Se você sabe montar um cubo mágico, comenta aqui nos comentários! Vamos trocar uma ideia, porque eu tô aprendendo! Tá bom, mas olha só, a gente tá aprendendo como que faz o desenho da Speaker Woman! Inclusive, esse vídeo que a gente tá assistindo, ele já tá acelerado! Então, se você quiser aprender, de fato, lá na descrição tem esse vídeo original e ele é mais lento ainda que isso! Então, tipo assim, você consegue muito fazer esse desenho em casa! Entendi, entendi, galera! Isso é muito legal, porque você desenvolve a sua criatividade, galera! Porque eu sei que você é um ser muito criativo! E logo mais, você vai poder ser muito mais criativo! E além de muito criativo, vocês vão estar assistindo, vocês vão ser muito mais inteligentes que a média das crianças que ficam aos seus arredores! Entendi nada! Entendeu nada, né, amor? É, todo mundo entendeu nada, pessoal! Enfim, galera! Logo mais, vai ter uma... Quem não entendeu nada, toca aqui! Galera, vai ter uma surpresa que vai... Vocês vão ficar com uma coisa de um bum na cabeça de vocês, né? Aham! Mas, gente, olha só que legal! Ele tá fazendo a mãozinha da Speaker Woman! E eu sei que ela segura as adagas na mão! Por que as adagas não estão nas mãos dela? Eu sei que ela só tá, tipo, como se estivesse segurando, mas não tá, né? Ah, talvez ela tira do bolso, né? É porque é muito agressivo, então ele só tá... Ele deixou mais family friendly! Ah, entendi, galera! E olha só! Ó, começou a pintar do narum! Uou, 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 uou! Chique, chique, chique! Ele só ensinou a desenhar, a pintar não! Mas agora, galera, a gente vai fazer uma e mulher... Quem é isso? É um titã? É uma... É Speaker Woman! Não é Speaker Woman? Olha quanta caixa está atrás! Não, é que, na verdade, acho que ele tá lixando tudo! É o Jimin! Não, ele lixou tudo que saiu da máquina 3D e agora tá pintando! Daí começou a pintar a Speaker Woman! Que da hora, galera! E olha só que boniteza que a gente tá construindo ela, pintando todas as cores necessárias pra ela ficar incrível! É isso aí! Enquanto ele pinta, pessoal, se você quiser ter pelucias super fofinhas de Garden of the Moon, mod, esquema de toilet e outros jogos incríveis você pode ter na sua casa. E o mais legal é que lá na nossa loja tem muitas caixas misteriosas. Com frete grátis pra todo o Brasil. Isso mesmo, galera. Se você mora longe da gente, vai chegar, porque é frete grátis. Então, ao menos que você esteja fora do país. Se vocês estiverem assistindo a gente de Portugal, não vai dar, mano. É verdade, pessoal. Então, o primeiro comentário fixado tem o link pra nossa loja Goiju Toys. Inclusive, a gente perdeu como ficou a... Pô, desculpa, galera. Perdão, perdão. Eles me perdoam, me perdoam. É, perdão. Eles gostam de mim. Não gostam? Tipo, o silêncio dos grilos. Gris, 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 gris. Mas comenta aqui, galera, se você gosta da gente. Por favor. Nossa, parece ser biscoiteiro. Por favor, galera. É pra fazer uma análise se vocês gostam da gente, né? Porque daí o pessoal fala, pô, não gosto. Daí eu vou falar, pô, o que que a gente tem que mudar pra você gostar? Nossa, coisa feia eu ia ficar perguntando. Você gosta de mim? Você gosta de mim? Galera, mas agora a gente tá... Caraca, esse cara ficou muito realista. É o vovô Skibit, Momó. Skibit. Eu falo Skibit. Por quê? Porque quando eu duplo, sai, tipo, a tradução Skibit. Eu falo com o vovô Skibit. Ele não entende Skibit e Toilet. Essas palavras não pegam, entendeu? Entendi. Daí você falou que é Skibit. 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 Ah, entendi. Então tá, né? Mas agora a gente tá... O cara ali tá pintando umas armas, parece. Não sei de que personagem é, não estou lembrando. Me parece ser de algum Skibit mesmo. Parece ser mesmo, galera. Não é que é do vovô Skibit? Eu acho que é do vovô Skibit, porque ele tem várias caixas de som na traseira dele. O vovô Skibit tem caixa de som. Peraí, galera. Sabe por quê? Porque quando você fica cada vez mais velho, você fica mais surto. E aí você precisa de uma caixa de som grande. Nossa senhora. Deve ser isso, então, né? Não sei. Deu uma outra razão por ser isso. Não, não vou falar nada, não. Não vai falar nada. Eu não me comprometo, galera. Não me comprometo, não falo nada de errado. Fico tranquilo na minha. Mas, galera, e olha... Uou! O óculos sem lente. E olha que... Esse ficou da hora, galera. Ficou bem legal mesmo. Nota 10. Amei, 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 amei. Amei, 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 amei. Olha só! Agora a gente está vendo como ficou a speaker room. Aquela dança, aquela... Eu sei fazer a dança. O fundo está meio preto. Podia ser outro fundo para a gente ver melhor essa arte. Sabia que eu sei fazer a dança deles? Que bom para você. Ensina a nós. Vou ensinar um dia aí. E aí, galera? Se você chegou ao final desse grandioso vídeo, eu quero que você deixe muito like nesse vídeo, porque isso deixa a gente extremamente feliz. E eu sei que você gostou do vídeo. É isso aí, pessoal. Um beijo!